Olá, tudo bem? Meu nome é Graciela, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma planta baixa, mostrando como é que funcionam as circulações dentro da casa e como é que é essa relação do usuário com a casa. O que eu vou fazer nesse projeto? Isso daqui é um terreno de 12 metros de largura por 22 de comprimento. O que é que nós vamos fazer nesse terreno? Vamos fazer duas casas geminadas, eu ainda não sei se eu vou fazer simétricas ou se vamos fazer elas no mesmo sentido, não simétricas. Bom, então aqui é a rua, aqui é a calçada, essa linha é o alinhamento, que é aquela linha que divide a calçada do início do terreno, onde a gente geralmente coloca a cerca. Então, essa daqui é a fase inicial do projeto, em que eu montei a planta baixa mobiliada para a gente definir qual vai ser o tamanho total dessa casa. Então, qual era o partido, qual era a necessidade desse projeto? Era três dormitórios, então eu alinhei, como aqui a gente vai ficar com apenas seis metros de largura, eu não posso ter uma janela no poço de luz. Então, por exemplo, nenhuma dessas duas janelas pode ficar num poço de luz, ela tem que ficar numa área que seja livre desde ou desde a frente ou desde o fundo, que é esse lado aqui, certo? Então, montei essa ideia nessa linha, então fiz uma linha de dormitórios. Então, tem um dormitório aqui, que é um quarto de 8,23 metros quadrados, logo em seguida um banheiro. Então, esse banheiro, ele vai servir para dois dormitórios e como banheiro para uma visita. Por exemplo, alguém que vem aqui, vai fazer uma visita, vai usar este banheiro também. E no final da casa vai ter o último dormitório, que é o dormitório do principal e suíte. Então, eu tenho o banheiro aqui bem encostadinho na divisa de fundos, o dormitório e aqui uma circulação, esse corredor aqui que vai ligar todos os quartos até a área de estar, a área de convivência. Essa área de convivência, eu fiz uma área de jantar, que tem quase sete metros quadrados. Tem uma sala de estar com espaço para cinco lugares, uma porta, uma porta não, esqueci de botar a porta na real aqui. O banheiro, a mesa de centro e duas poltronas. Logo aqui, do lado dessa sala, a gente vai ter a cozinha. Então, eu fiz uma parede, uma meia parede aqui, com um metro de altura. Aqui tem a bancada da pia, essa pia tem um metro e oitenta de largura e sessenta de profundidade. E na outra parede, eu deixei espaço para um fogão, uma bancada livre, em que nessa área a gente tem espaço para colocar os fornos elétricos, forno micro-ondas. E aqui nós temos o espaço de refrigerador. Logo na saída da cozinha, nós temos a lavanderia, com o tanque e a máquina de lavar roupa. E aqui nós temos uma porta, balcão. Essa lavanderia, ela dá acesso para esse pátio de fundos aqui. Esse pátio ficou em forma de L. Então, como é que funciona a circulação dentro dessa casa? Eu vou fazer uns quadradinhos coloridos, que é para vocês enxergarem essa circulação, que eu já estou enxergando e eu acho que até vocês já estão enxergando. Então, aqui nós temos o espaço de estacionamento, que é esse quadradinho azul. Então, vamos pensar na seguinte situação. O dono da casa foi ao supermercado e trouxe compras, tirou aqui do carro. Então, ele vai fazer a caminhada por aqui. Ele vai acessar a casa por aqui. Vai passar por aqui e vai chegar com as compras aqui na cozinha. A próxima situação hipotética. Alguém chega do trabalho, simplesmente, e aí ela vai chegar, ela ou ele, vai chegar de carro ou a pé. Vamos dizer que ela vai chegar a pé. Aí, vai chegar por aqui, vai passar por essa circulação, esse espaço que eu tenho livre de passagem. E aí, ela pode falar com alguém, pode pedir. Ô, fulano, me faça um favorzinho de fazer um sanduíche. Já conversa com alguém aqui. E digamos que seja o morador, moradora, que dorme neste quarto. Então, vai passar por todo esse corredor. Aqui já tem o roupeiro. E vai para o banheiro para tomar um banho, que seja. Então, eu já tenho essa, eu já tenho mais uma situação dentro dessa casa. Bom, aí, essa moça cansada chegou com a roupa suja, tem uma roupa para lavar. Então, ela vai fazer o caminho de volta. Pegar a roupinha dela e chegar aqui. Tem que levar lá na lavanderia. Vai passar por esse corredor aqui. Vai passar por esse espaço aqui do lado da sala de jantar. Vai passar por aqui e chegar na lavanderia. Ah, vamos imaginar que alguém esteja aqui na sala de jantar e quer ir ver a horta ou jardim que tem aqui nesse espaço do terreno. Então, ele vai passar por aqui, por aqui, por aqui e vai fazer esta saída no jardim. Que eu nem vou fazer de circulação isso daqui, porque vai ser já o espaço, o espaço fim, né? A chegada final. E assim por diante. E a gente pensando, a gente também tem as micro circulações. Eu vou fazer em outra cor. Que é, por exemplo, dentro da sala de estar, a gente tem, a sala de estar faz parte, aquela área de circulação, ela faz parte da sala de estar, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, ela fica num canto, os móveis ficam dispostos de uma forma em que eu não atrapalho. Quem passa aqui não atrapalha quem tá aqui nessa sala de estar, por exemplo. Então, eu tenho uma circulação menor aqui, pra essa pessoa que chega aqui, ó, vai sentar. E a outra que chega aqui, vai sentar nessa poltrona. Eu vou apagar isso, porque senão vai ficar muita confusão. Da mesma forma, eu tenho uma circulação dentro dessa cozinha, que é esse daqui, que eu vou aproveitar. Eu tenho uma circulação dentro dessa cozinha. Eu preciso de espaço pra me movimentar e área de trabalho também. E dentro dos quartos, como é que é essa circulação? Eu entro pela porta e aqui eu tenho uma circulação entre a cama e o roupeiro, que é a área de troca de roupa. Tem uma outra circulação aqui, que é pra chegada na janela. E outra circulação aqui, que é pra passagem, pra chegar aqui nessa mesa de cabeceira. Esse outro quarto também, tem micro circulação aqui, na frente do roupeiro, que é esse móvel. E aqui na frente da janela, que é esse móvel. Eu vou apagando pra não dar confusão, pra não achar que é tudo área de circulação. E aqui nesse quarto é a mesma coisa. Eu tenho áreas de circulação em toda a volta da cama, porque não tem coisa pior do que o projeto pensando numa cama de casal, em que um lado fica grudado na parede. Aí não consegue nem arrumar a cama, certo? E também, principalmente aqui na frente das janelas, porque em algum momento vai precisar abrir essa janela, porque afinal de contas a janela foi feita pra abrir, e aí a gente tem que chegar com facilidade nessa janela, até mesmo pra limpeza. Então aqui, olhando essa planta como um todo, olhando só a casa em si por dentro, a gente praticamente tem uma circulação concentrada em um lado, que foi essa a forma que eu pensei pra fazer a distribuição dessa casa. Então, tenho circulação. No meio eu tenho uma faixa inteira, que é a faixa de mobília, vou chamar assim. E aqui eu tenho uma outra faixa, que é a área de serviço. Então, a cozinha, a lavanderia e depois essa área, que ela é basicamente, ela serve de ventilação pros dormitórios, esses dois dormitórios e esse banheiro. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto